Música Agora no Jornal da Univax, primeira edição, a matéria avalia impactos da greve dos caminhoneiros. Mães e bebês do bairro Santo Antônio tem atendimento multiprofissional na unidade de saúde. As escolas da região podem se inscrever na feira de ciências da Univax e ainda 45 alunos da instituição vão fazer intercâmbio no segundo semestre. Essas e mais notícias a partir de agora. Música Olá, boa tarde. A Câmara de Vereadores de Lajado vota nove projetos na sessão de hoje, entre eles matéria de Ederspor, do MDB, que autoriza o Legislativo a firmar termo de cooperação com a Univax. A medida é para desenvolver o projeto arquitetônico da nova sede da Câmara. Conforme a proposta, alunos da universidade vão elaborar sugestões de projetos para o prédio a ser construído na antiga Praça Mário Lampert, no centro. O parlamento também vai analisar a autorização para renovar o contrato de rateio com o consórcio intermunicipal de saúde do Vale do Taquariu, Concisa. A matéria é sobre o pagamento do serviço SAMU. A sessão começa às cinco horas da tarde. A manifestação dos caminhoneiros durante 11 dias, entre maio e junho, provocou perdas em 19 municípios do Vale do Taquariu. É o que aponta o levantamento divulgado pela Emater, feito entre 28 e 30 de maio. Com a paralisação nas estradas durante a greve dos caminhoneiros, cerca de mil produtores ficaram mais de uma semana sem transportar a produção e tiveram dificuldades de alimentar os animais devido à falta de ração no Vale do Taquariu. Um desses reflexos foi na cadeia leiteira. Naquele período, dados até o dia 30 de maio, cerca de 940 mil litros de leite que deixaram de ser coletados, principalmente naquelas localidades mais distantes dos laticínios. As mais próximas, então, algumas rotas conseguiram circular, conseguiram coletar a produção. Mas em muitas rotas não houve condição de coleta. Então, tivemos esse leite que deixou de ser recolhido, atingindo mais de 1.300 propriedades. Com a escassez de combustível, oito cidades decretaram situação de emergência. Capitão, Encantado, Imigrante, Mussum, Nova Bressa, Pouso Novo, Progresso e Putinga. Além do leite, outras áreas do setor primário foram afetadas. Na área de suínos, tivemos algumas perdas de animais não tão significativas. Foram alguns ou outros animais que tiveram perda e alguns anteciparam abate, algumas propriedades ali, em função da falta de alimentação. E aves, tivemos uma perda de 33 mil aves, aproximadamente, na região. Então, isso foram algumas perdas que foram mortes que aconteceram por falta de alimentação, por deficiência de alimentação. A longo prazo, os principais reflexos negativos podem aparecer na cadeia leiteira. As vacas que não foram alimentadas corretamente podem ter o processo de produção do leite afetado. Houve alguma dificuldade, em termos de adequar a alimentação ao que a vaca precisava. E, à medida que você, no meio do ciclo de produção, você diminui a qualidade da alimentação desse animal, ele vai baixar em produção. E ele não tem o potencial de retomar aquilo para aquele ciclo, aquela produção que ele teria se tivesse sido alimentado adequadamente durante todo o tempo. Segundo o gerente regional da Emater, é importante que os agricultores tenham um estoque de ração na propriedade. Evitando esse risco, que num curto espaço de tempo possa ser afetado por condições externas à sua propriedade. A Prefeitura de Lajado vai publicar, no dia 20 deste mês, o edital de abertura do concurso público e de processo seletivo. Ontem, o prefeito Marcelo Calmo assinou o contrato com a empresa responsável pelo processo, que foi definida após licitação. Já a Prefeitura de Teutônia abriu inscrições para a contratação em caráter emergencial de dois motoristas. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Obras. E a seguir, mães e bebês têm atendimento multiprofissional no bairro Santo Antônio, em Lajado. Com a crise e o desemprego, aumentou o número de brasileiros buscando alternativas no trabalho por conta própria. Em 2017, aproximadamente 23 milhões de pessoas estavam nessa situação e desses 5 milhões há menos de dois anos, segundo dados da PNAD contínua do IBGE. Os que apostaram nessa alternativa depois da crise, no entanto, tinham um rendimento cerca de 33% menor do que os que estavam há mais tempo nesse tipo de ocupação, segundo a pesquisa. Ao longo do ano, o Hemocentro do Rio Grande do Sul, junto com as unidades regionais, solicita doações para garantir os estoques, principalmente nos períodos festivos e em feriados. No estado, apenas 2,4% da população é doadora de sangue, enquanto no Brasil o percentual é de 1,8%, segundo o Ministério da Saúde. Na região, o Banco de Sangue fica junto ao Hospital Bruno Borna, aqui em Lajado. E agora a gente fala sobre puericultura. No bairro Santo Antônio, em Lajado, profissionais de diferentes áreas da saúde trabalham juntos para atender mamães e bebês. A Zandra é mãe de primeira viagem. Para saber como cuidar da pequena Tiffany, que está com 8 meses, conta com acompanhamento dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família do bairro Santo Antônio. Desde a gestação, as mamães participam de grupos e consultas multiprofissionais. Eu acho bem interessante, porque a gente aprende bastante coisas que a gente não sabe, que nem eu, sou mãe de primeira viagem, aí a gente aprende bastante coisa, né? Porque cada um deles sabe uma coisa que a gente quer saber, né? Uma dúvida, a gente pergunta para cada um deles e eles sabem responder. Os grupos, né? Como já acontecem há um bom tempo na unidade, eu acho que eles promovem e trabalham na prevenção também das crianças, né? Da saúde das crianças, porque como a gente acompanha eles desde o nascimento até aos dois anos de idade, a gente consegue ver o crescimento dessas crianças e ajudar se elas estão realmente se desenvolvendo bem, nutricionalmente e também no desenvolvimento neuropsicomotor delas, né? Das consultas participam médica, enfermeira, fisioterapeuta e nutricionista. Os encontros são uma vez por semana. Além das consultas, momento para instruir as mães sobre cuidados com os bebês. Tudo para oferecer um atendimento completo aos pequenos. O que a gente percebe é o aleitamento materno prolongado, né? Pelas informações que elas recebem. Por exemplo, hoje, antes da consulta, acontece um grupo, né? Onde são passadas informações e com isso elas recebem orientações sobre aleitamento materno, sobre acidentes domésticos, que é o assunto de hoje, né? E assim elas conseguem ter um cuidado melhor com os seus filhos. Eu acho que quando a gente sai da faculdade, a gente acaba saindo muito focado no nosso núcleo de atuação, né? A gente se forma muito tecnicamente para atuar na nutrição, no meu caso. Quando a gente trabalha de forma multidisciplinária, que eu acho que é mais do que isso, é interdisciplinar, que é quando um profissional complementa o conhecimento do outro, né? E vão se trocando experiências, as coisas elas fazem mais sentido também para o usuário. Justamente para a gente ter um olhar integral sobre a pessoa. Não enxergando ela só como uma nutricionista, só como uma fisioterapeuta, só como uma enfermeira, mas sim um indivíduo como um todo. E isso produz mais cuidado, mais saúde, faz mais sentido para as pessoas. Vale lembrar que esse projeto desenvolvido no bairro Santo Antônio recebeu premiação nacional no ano passado. Agora falamos do tempo. A nebulosidade segue presente nas próximas horas, o que deixa as condições favoráveis para garoa aqui no Vale. Mesmo assim, também são esperados intervalos com aberturas do sol. As temperaturas dependem do comportamento das nuvens, podendo atingir os 15 graus nessa tarde. Já em direção à noite, as marcas sofrem redução e a mínima fica ao redor dos 8 graus. Amanhã, uma massa de ar seco e frio atua sobre o estado e proporciona mais um dia de sol com nebulosidade variável. Veja as temperaturas para amanhã na região. A Univates oferece novas opções para ingressos em cursos presenciais. Interessados em acessar uma vaga podem agendar a prova de redação ou solicitar ingresso via nota da redação do Enem dos anos de 2009 a 2017. O procedimento deve ser feito pelo site univates.br barra vestibular até o dia 3 de agosto. A tradicional Feira de Ciências da Univates está com inscrições abertas. Alunos de todas as escolas do estado podem participar. O evento, que vai ser em outubro, nesse ano tem novidades. Momento para mostrar a criatividade, o talento pela pesquisa. Oitava Feira de Ciências da Univates agora integra a primeira feira estadual. Depois desses oito anos já de trajetória promovendo as feiras de ciências, a gente percebeu que tínhamos potencial para ampliar as nossas ações, até porque a nossa feira, pelo menos nos últimos três anos, já vinha tendo um caráter regional. Quer dizer, estava atraindo e trazendo mais municípios para a Feira de Ciências, além de Lajado, que era o município parceiro quando a abrangência era municipal. Então, entre as novidades é isso. A gente tem um grande desafio pela frente, mas ao mesmo tempo a gente sabe da mobilização e do interesse das escolas em participar desse tipo de evento, que é um grande momento de aprendizagem, de compartilhar conhecimentos. Então, apostamos sim que muitos municípios, mais equipes de diferentes municípios do Rio Grande do Sul, principalmente das regiões mais próximas ao Vale do Itacoari, venham participar da nossa Feira de Ciências Estadual, que é a primeira edição este ano. Ao todo, 100 trabalhos devem ser expostos no Complexo Esportivo da Univates nos dias 2 e 3 de outubro. Eles devem envolver diferentes áreas do conhecimento, entre elas a pesquisa e a investigação. A escola, ao enviar o seu projeto, isso já é o processo de inscrição dela e de submissão. Então, ela tem que enviar o seu projeto de pesquisa seguindo as normas que estão no nosso regulamento. No site www.univates.br barra feira de ciências, as escolas vão encontrar todas as informações necessárias e a fundamental delas é o conhecer o regulamento. Então, ali estão explicitadas quais são as categorias. Esse ano, uma outra novidade, que a gente trabalha com quatro categorias, anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, são duas categorias separadas, aí ensino médio e, por último, ensino técnico. Então, nesse período agora de submissão de trabalhos, que se estende até 13 de agosto, as escolas devem produzir a síntese do seu projeto. Para os pequenos de Lajado, esse ano, o evento tem novidades. A Mostra Kids, objetivo é trazer para apresentar seus projetos de trabalho, seus projetos de pesquisa, as escolas de educação infantil do município de Lajado. Então, como é uma primeira experiência, a abrangência da Mostra Kids, dessa vez está restrita às escolas de educação infantil de Lajado, já está sendo feita uma divulgação, o regulamento está sendo finalizado. Eles também vão fazer uma pequena inscrição, mas o processo é um pouco diferente, não é tão rigoroso em termos de seleção. E, a princípio, a gente vai dispor de 21 vagas também para as escolas desse nível poderem expor o que elas estão fazendo também. A ideia é envolver alunos de cerca de 50 municípios do estado. A Feira de Ciências é a cereja do bolo, mas não é o bolo. Por quê? Porque sem todo esse trabalho prévio das escolas, sem esse aceite, essa aderência das escolas, adesão, o que a gente propõe em termos de um evento que multiplica e compartilha conhecimentos, não ocorreria a feira. Então, é uma atividade sempre muito relevante para a educação e formação científica dos jovens, mas também da comunidade que vai lá assistir, prestigiar, conhecer os trabalhos e todo mundo aprende nesse processo. Acho que essa é a ideia fundamental e que destaca a relevância da feira e por isso que a Univates adere a essa ideia já pelo oitavo ano consecutivo. E, a seguir, 45 estudantes da Univates vão fazer intercâmbio no segundo semestre. A Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales, Amtur Vales, promove de 3 a 25 de agosto o curso de competências básicas do condutor de turismo de aventura e sistema de gestão de segurança. Mais informações pelo telefone 3751 3777. A Secretaria de Cultura e Esporte e Lazer de Lajado e o Serviço Social do Comércio Sesc lançam amanhã a 13ª Feira do Livro de Lajado. Vai ser às 10 da manhã no Salão de Eventos da Prefeitura quando vão ser apresentadas as novidades dessa edição. Com o tema Literatura Fantástica, a feira vai ser de 23 a 26 de agosto na Praça da Matriz. Em alguns dias, os primeiros intercambistas do semestre 2018-B da Univates embarcam para o intercâmbio acadêmico. Nessa edição, vão ser 45 estudantes. Os intercambistas de diferentes cursos de graduação da Univates que viajam nesse semestre vão para nove diferentes países. Alemanha, Argentina, Canadá, Colômbia, Espanha, Macau, Polônia, Portugal e República Tcheca. Realidade diferente que agora vai ser o novo lar desses estudantes durante os próximos meses. A gente percebe que o que mais motiva é essa busca pelo novo, pelo desconhecido, se desafiar. Conhecer nova cultura, nova língua, desenvolver essa nova língua, o inglês, o espanhol, o italiano, que seja, dependendo do destino. E essa busca é pelo novo. Os jovens de hoje em dia, ou não tão jovens, enfim, buscam cada vez mais sair da zona de conforto. Buscar se destacar de alguma forma. E o intercâmbio acadêmico traz isso para o aluno. Ele desenvolve a parte acadêmica, profissional, pessoal principalmente. A maioria diz que volta mudado. Gustavo e Patrícia voltaram da Suécia fazem algumas semanas. Para eles, com certeza, essa experiência vai ficar na memória para sempre. Eu acho que o principal é o desafio que a gente enfrenta. A gente foi para um país que fala inglês. A gente tinha seminário individual, trazer discussão. O crescimento como pessoa, assim, como aceitar o desafio. E é difícil, é muita prova, tem que estudar. E tu volta com uma sensação de... Ah, eu sou mais imbatível. Eu consigo fazer muito mais. Eu cresci muito mais como pessoa. Ah, foi maravilhoso, assim. Tu ter essa vivência com outra cultura, outras pessoas, outro país, totalmente diferente. E, assim, foi maravilhoso a experiência. Nossa, para a vida inteira, assim. Já o Arthur viaja no fim de setembro. Ele está na expectativa para o intercâmbio na Espanha. É a chance de tu poder conhecer lugares diferentes. O desafio que tu tem, que tu te propôs a sair, a ir para um lugar desconhecido, a enfrentar coisas que tu não vai saber muito bem o que te esperam. E também o desafio de aprender uma nova língua, né? Eu sempre achei importante tu ter conhecimento em mais línguas. E aí eu fiquei pensando, bom, estou próximo de me formar. Eu acho que é o momento, mais do que o momento, de eu estar conseguindo aprender uma outra língua. E aí vi no espanhol essa chance de tentar conseguir me formar com um outro idioma acrescido. Bom, agora todos já foram selecionados, né? Já deram o seu ok que vão querer fazer o intercâmbio. Então a gente auxilia na questão de visto, a parte burocrática. Quem precisa de visto encaminha. Quem não precisa já pode ir direto para a parte que quer comprar passagem, ver seguro e tudo mais. Que os nossos alunos não podem sair daqui sem seguro. Seguro para que cubra o período que ele vai ficar fora. E agora o próximo passo após o visto é realmente comprar passagem, organizar as malas, né? E finalmente poder embarcar nessa aventura. O Clube Esportivo Lajadense divulgou mais um nome para o jogo festivo. Cleiton Eduardo Vicente, o Perdigão. Meio campo e é presença confirmada para a partida do dia 19 de agosto na Arena Alviazul. Durante os próximos dias, a direção do Lajadense deve anunciar mais nomes de jogadores que vão participar do jogo. Além de Wellington Monteiro e Perdigão, estão confirmados Alex e Arley. E mais notícias às seis e meia da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho